Daqui a 10 anos, onde é que quero estar? É a pergunta de hoje. Onde é que exatamente quero estar? Do ponto de vista financeiro, do relacionamento, de onde queres estar e viver, enfim. Regs! Guerreiro a tentar. Tui! Tui! Desde de novo eu estou na estrada, desde o tempo não era nada. Me guiou aos 16, deixaram o caminhão com diafragmas. Cota disse puto um dia as tagas, não sabia a coxa vendia a cabo. Toco a minha tima a stickar, estou topo, tipo academia de ginastas. O italiano toca a base. Daqui a 10 anos, não há nada que me prenda. Lha cota a bater o fões do cubico, trouxemos o gueto para dentro a viver. Amo a doer, amo a doer, até doer. O meu pé, tipo, estou a construir. A nova arcante não é, não é boa, é o que eu quero. Mesmo assim eu morro a tentar, eu tenho que mover essa faia para morrer a esquentar. Yeah, I'm a doer, amo 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 a Frente não atenta, controla a hora, fica atento Quem me dera ter só mais dois euros na minha back nesse momento Já não me apanhas a pata, tu estás viciado em gatas Eu tô viciado em datas, essa noite é quarta Tipo homenagem ao Mr. Catra, eu não faço pra bater Eu faço pra quem não se farta, a gama people always there O que eu faço é genuíno, não sou David, mas tenho carreira Mensagem eu ponho nos versos, refrões são alguns da rasteira Eu vou te mostrar o lado beautiful, tipo Cristina Aguilera O ponto é assim que mano, estou com raiva, tipo sou Cristina Ferreira Não entenderam né? O que eu quero é estar numa suite Going hard no meu business Eu vou lutar pra garantir Eu acho que o gajo não vou ganhar I'm a doer, I'm a doer, I'm a doer, I'm a doer Da no teu lugar, tu irão morrer a tentar I'm a doer, I'm a doer, I'm a doer, I'm a doer, I'm a doer Da no teu lugar, tu irão morrer a tentar Eu quero é estar numa suite Going hard no meu business Eu vou lutar pra garantir Going hard no meu business I'm a doer, 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 I'm a doer Legenda por Sônia Ruberti